Além do céu azul, tem um lindo horizonte Um lugar mais perfeito, pela fé eu posso ver É o paraíso que o Senhor preparou Para aqueles que for santo, que seguiram o seu amor Glória ao Cordeiro, Santo e Salvador Glória ao Teu nome Glória ao Criador É o lugar mais lindo que alguém possa imaginar Não existe aqui na terra, não tem como comparar Eu quero ir pra lá, morar nessa cidade Que as ruas são de ouro e os muros são de jazis Glória ao Cordeiro, Santo e Salvador Glória ao Teu nome Glória ao Criador Lá não existe mais dor, nunca mais eu vou chorar Vou adorar o Senhor, para sempre vou cantar Lá vai ser só alegria, eu vou ver meu Salvador Que morreu na cruz por mim, com seu sangue me salvou Glória ao Cordeiro, Santo e Salvador Glória ao Criador 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 O que é isso?